Tá doendo, eu sei E fugir não vai ser opção Deus está no controle Quantas vezes o vento soprou Mas ele foi tua calmaria Foi contigo em todos os dias Beco sem saída É assim que se sente Não vê uma luz no fim do túnel E por mais que pareça que você tá forte Está vulnerável Não encontra forças pra se levantar E quando lhe faltar Forças pra continuar Grite o nome dEle Ele é a saída para quem está perdido Ele é o caminho, a verdade e a vida Sei que essa prova está doendo E a parte mais difícil é crer que esse vento não vai te parar E que pela manhã, meu Jesus, vem aí pra te ajudar Creia que esse vento vai passar E tua vitória chegará E quando lhe faltar Forças pra se levantar Grite o nome dEle Ele é a saída para quem está perdido Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é o caminho, a verdade e a vida Sei que essa prova está doendo E a parte mais difícil é crer que esse vento não vai te parar E que pela manhã, meu Jesus, vem aí pra te ajudar Creia que esse vento vai passar E tua vitória chegará Grite o nome dEle Sei que essa prova está doendo E a parte mais difícil é crer que esse vento não vai te parar E que pela manhã, meu Jesus, vem aí pra te ajudar Creia que essa prova está doendo E a parte mais difícil é crer que esse vento não vai te parar E que pela manhã, meu Jesus, vem aí pra te ajudar Creia que essa prova está doendo E a parte mais difícil é crer que essa prova está doendo E a parte mais difícil é crer que esse vento não vai te dar E a parte mais difícil é crer que essa prova está doendo E a parte mais difícil é crer que essa prova está doendo